Vamos dar uma olhada aqui então, hoje dia 26 de outubro, vamos falar aqui então sobre o Bitcoin Mercados, Bitcoin que está segurando enquanto a SP500 está nesse momento pessoal, nesse momento aqui, SP500 dando uma corrigida forte, vou comentar para vocês daqui a pouquinho, está numa região importante de suporte, inclusive acabei nem abrindo o gráfico aqui, deixa eu deixar esse gráfico aberto. Então SP500 está testando aqui agora uma região importante de suporte aqui pessoal, região dos 4.200 pontos, ontem eu comentei para vocês na análise que é uma região importante de ver SP500 segurando, então a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje também. Vamos olhar aqui então Bitcoin, zonas importantes de suporte no curto prazo, vamos ver zonas de liquidez também para o Bitcoin pessoal, onde está liquidez do Bitcoin aqui agora nesse momento. E as principais notícias aqui, coisas importantes que a gente tem para comentar, beleza? Então, opa, esse gráfico está errado, peço desculpas para vocês fechar esse gráfico aqui para não incentivar ninguém aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em tudo isso. Não se esqueça pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, compartilhar essa análise para mais amigos, também se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo pessoal, beleza? Bitcoin, teve essa penada impulsiva e saiu dos 28 mil dólares aqui pessoal, eu simplesmente fui lá, fez um, subiu aqui 26%, a gente tem amanhã inclusive vencimento de contratos, as opções aqui pessoal, que está com o Max Paying Prices 28.500 dólares, vai ser os dois próximos dias, vai ser interessante hoje e amanhã, vai ser bem interessante, as próximas 12 horas eu diria, tá bom? Fiquem de olho no Bitcoin aí, tá? Aqui nesse curto prazo não tem muito que a gente possa fazer aí não, tá? Estou vendo um canalzinho aqui potencialmente para o Bitcoin, tá bom? Tem uma zona de liquidez aqui embaixo, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho. O que eu estou de olho aqui nessa possível zona de liquidez também, ver como o preço vai se comportar aqui embaixo, aqui tem uma piscina de liquidez importante, tá bom? Eu quero ver como o preço vai se comportar no reteste nessa região aqui, tá? Se ele testar, essa região dos 33 mil dólares abaixo aqui dos 33, tá? Estou de olho aqui nos indicadores. Não está muito ruim aqui essa região, o Bitcoin subiu com o aumento de open interest aqui também, tá pessoal? Mas, então por isso eu acabei não tentando aqui, né, fazer um, escalar mais shorts aqui, né, uma pena, tá? Mas aí estou meio que, né, em cima do muro aqui no Bitcoin no meu trade, tá? Com o preço médio aqui no Bitcoin nos 38.876 dólares, tá? Nesse short não mudei aqui ainda, estou numa operação de short de Bitcoin, tá? Não estou recomendando para ninguém, tendência é de alta, beleza? Só que como a gente teve muita queda do open interest, pessoal, nessa subida do preço aqui, muita liquidação dos shorts, tá? Eu estou mantendo essa posição, que é arriscada, mas é aquela coisa, né? Eu acho que na risca aí não tem... Na risca alta não tem ganhos altos, tá, pessoal? Então é um trade extremamente arriscado, não estou recomendando para ninguém. Outro fator importante também que a gente tem que considerar aqui também é em relação à funding fee aqui. A funding fee do Bitcoin, a Predictor aqui, né, que é o esperado aqui, a funding fee, ela está extremamente elevada, tá, pessoal? Então está caro, né, vai estar caro de ficar posicionado em long de Bitcoin, tá? Então praticamente você está pagando uma taxa alta aí, né, de 0.01%, 0.01% aí, né? Se não me engano, é 1%, desculpa aqui, é isso, 0.01%. Então fica caro ficar em long aqui, tá, pessoal? Esse é um ponto importante, os shorts foram liquidados aqui nessa queda, muito short liquidado, olha essa queda do open interest, como é que aconteceu aqui. Então se tivesse open interest aqui nessa subida, pessoal, se tivesse open interest nesse candle aqui de volume, eu ficaria um pouco mais, opa, não vou shortar o Bitcoin, tá? Mas como não tem open interest, tivemos muita liquidação de shorts, eu arrisquei essa operação aí, está na marra, e também o Bitcoin pegou uma liquidez muito importante, muito longe aqui dos 34, 36 mil dólares aí, nesse bear market ainda, tá? Então o que aconteceu aqui agora? Tem um pouco mais de liquidez aqui em cima, tá? A gente pode olhar no curto prazo, tem uma certa liquidez aqui em cima, tem esse risco, então, desse short de acabar sendo estopado, tá bom? Estou preparado para isso se acontecer, mas é isso. Então, assim, Bitcoin suportes, cara, se a gente tem suporte de Bitcoin aqui, na minha opinião, em termos de suporte de Bitcoin mesmo, tá? Olhando aqui o gráfico, na minha opinião, pessoal, a gente vai olhar aqui, por exemplo, no 4 horas, zona de demanda aqui para o Bitcoin, seria só essa região aqui, ó, a região do smart money que está aqui nessa zona dos próximos 30 mil dólares, tá? 29.900 aqui, e depois lá na região dos 28.200, tá? Então são zonas que a gente não tem, a gente só tem suporte de Bitcoin aqui, zona de demanda nessa região aqui. Como a FUNYF está extremamente elevada, para mim não seria de outro mundo ver o Bitcoin corrigindo para essas regiões aí, tá bom? Então eu estou tentando carregar esse short abaixo aí na região dos 32 mil dólares, fazer essa parcial. Inclusive a gente tem aqui um, né, um pessoal que pediu para trazer mais aqui, essa, um fair value gap dessa região aqui, tá, pessoal? Para quem trabalha com smart money aí sabe como funciona esse indicador aqui, tá? Acabei não fazendo conteúdo sobre isso, mas aqui tem uma zona de fair value gap desse indicador aqui, geralmente, né, para criptomoedas, acaba testando pelo menos metade dessa região aqui é testada, tá? A região dos 32 mil dólares onde está o preço aqui. Então eu quero fazer uma parcial desse short nessa região aqui, na metade desse FVG aqui, na região dos 32 mil dólares, tá bom? Se o Bitcoin voltar aqui, eu vou estar tranquilo, eu vou poder ter um pouco de tranquilidade e poder segurar essa operação por mais tempo, tá bom? Mas suporte mesmo aqui, demanda, a gente tem só na região aqui dos 29,900, depois na região lá dos 28 mil e 200 aqui, 28.150 mais ou menos, tá bom? Que são as zonas de demanda aqui que a gente tem, beleza? Então é isso, vou tentar carregar essa posição no T1D2, vamos ver se consigo aqui. O único motivo que eu estou aqui arriscando esse short é devido a não ter aumento de open interest nessa região aqui, tá? Se tivesse a manter open interest, eu não estaria fazendo essa posição de short, deixando claro para vocês. Tem um fundamento por trás disso, não é simplesmente loucura da minha cabeça aqui, não é teimosia, é questão de oportunidade, tá bom? Então eu estou arriscando aqui ver se o Bitcoin pega esse 32 e vou tentar segurar metade da resta posição, dá para ver se o Bitcoin retesta a região lá dos 28 mil dólares talvez, tá? Então é só, no curto prazo, o que a gente tem aqui agora de suporte, pessoal, resistência, resistência que ficou aqui na região dos 34 mil e 800 dólares, é bem parecido com o meu preço médio aqui nesse short, por enquanto, e suportezinho no curto prazo nessa região dos 33 mil e 900 aqui, tá? Se o Bitcoin perder essa zona de suporte, a gente pode ter o Bitcoin testar abaixo dos 33, aqui 33 mil e 300, a gente tem liquidez aqui agora, tá bom? Eu acredito que é honestamente mais provável o Bitcoin testar um pouquinho aqui abaixo, tá, pessoal? Estou de olho nisso aqui, é uma zona que tem uma certa liquidez, e vamos olhar isso aqui agora no curto prazo, tá? Então vou pegar os 7 dias aqui no Bitcoin, para quem não sabe, esse aqui é o Highblock, né? Highblock é a ferramenta que eu utilizo principal para poder analisar a liquidez do Bitcoin, onde tem zonas que o preço pode ser traído, para que players com mais dinheiro aí que a gente consiga entrar e sair dessas posições, tá? São zonas mais eficientes para eles entrarem nessas posições, e a gente pode ver que agora, essa região aqui dos 33 mil dólares, é uma região que tem liquidez aqui agora nos 7 dias, tá bom? Então é uma zona que eu acredito que o Bitcoin volte a testar aqui agora, dependendo dos indicadores, valeria a pena até arriscar um long aqui, tá? De repente um pequeno long, mas eu acho, pessoal, bem provável de voltar para essa casa aqui dos 30 mil e 900, 32 mil dólares, tá? Eu acho que é bem provável. E é o que eu estou postando aqui agora nesse momento, tá? É basicamente isso. Vamos olhar aqui no curto prazo, 12 horas, eu quase não olho aqui muito no canal com vocês. Ó, 12 horas tem uma certa liquidez em cima aqui ainda, né? Nessa região dos 34.750, próxima região de resistência ali dos 34.800. Então pra mim, primeira região que eu tinha que passar, seria no curto prazo, 34.800 para poder demonstrar força, tá? Se começar a passar dessa região dos 34.800 com aumento de open interest, tá? A gente pode ter o Bitcoin talvez testando lá os 36 mil dólares de novo, tá? Porque... Mas eu acho que realmente é, teria que passar aqui forte essa região, tá? Na minha opinião. Se passar forte com aumento de open interest, a gente pode ter o Bitcoin ainda talvez testando de novo os 35, por os 36 ali, né? Mas por enquanto eu estou acreditando que a gente vai ainda mais abaixo, tá? É o mesmo com aquela liquidez forte lá na região dos 26 mil dólares aqui, né? O Bitcoin já pegou, a região dos 28 também. Então assim, não tem muito acima aqui liquidez não para o Bitcoin pegar, tá? Esse é o ponto todo. E com essa queda do open interest aqui, pessoal, não sei, tá? Eu acho que não estou botando muita fé nesse movimento do Bitcoin, não. Bom, a dominância está aqui agora, né? Tendo uma dificuldade de romper, seja, uns 54% nessa zona aqui. O Ethereum, pessoal, o Ethereum BTC está tentando aqui, né? Sobreviver, né? Está tentando não romper esse fundo aqui, né? Mas conforme falei pra vocês, eu acho que o cenário mais provável do Ethereum é fazer aqui esse topinho duplo aqui, né? Então, topinho duplo no Ethereum. Então, tome muito cuidado com a exposição grande do Ethereum e altcoins, pessoal, tá? Se o Bitcoin subir por causa do ETF, vai subir o Bitcoin. Quem tiver aqui um altcoins e Ethereum vai chupar o dedo. Se o Bitcoin cair porque não teve o ETF ou começou a corrigir, a gente pode ter ainda assim, no médio prazo, o Bitcoin performando muito melhor que o Ethereum, tá bom? Estamos no bear market. Esse topo duplo levaria o Ethereum, então, em relação ao Bitcoin, a buscar destaque. Se ele romper, de fato, aqui essa região, a gente poderia ver o Ethereum crescer voltando pra essa casa aqui do 0.03, tá? Durante o bear market. Então, é muito arriscado, tá? Uma posição muito grande de Ethereum, tá? Avisado vocês estão sendo aqui, beleza? Mas no curto prazo, no curto prazo, eu acredito que o Ethereum pode sim performar melhor que o Bitcoin ainda, antes de fazer essa queda aqui, né? Começar a perder, ele pode fazer um pullback. Inclusive, o Ethereum, em relação ao dólar aqui, tem liquidez aqui. Eu vou mostrar pra vocês também sobre isso, né? Olha só, vamos olhar aqui a liquidez do Ethereum. Olha só o Ethereum, a liquidez do Ethereum no high block aqui, tá bom? Olhando essa liquidez no longo prazo aqui, a gente pode ver que tem uma certa liquidez em cima aqui, na região dos 2.240 aqui, tá bom? Então, o Ethereum, ele poderia ainda dar uma performada melhor que o Bitcoin, tá? No curto prazo. Mas se o Bitcoin corrigir, na minha opinião, o Ethereum pode dar uma oportunidade de compra mais abaixo pra depois pegar essa liquidez aqui em cima, tá? Então, vamos analisar um pouco mais o Ethereum aqui, porque essa liquidez ficou pendente aqui no Ethereum nesse momento, né? Então, pode ser que ele venha buscar ainda, antes de fazer essa queda final aí, né? E começar a perder bastante força, tá? Então, vamos analisar o Ethereum no curto prazo. Vou olhar com vocês junto aqui, o Ethereum USDT. Então, assim, a gente deu uma subida aqui, né? A gente tá aqui agora, nessa regiãozinha aqui, desse canalzinho, né? O Ethereum não conseguiu romper esses fundos anteriores aqui dos 1.817 aqui, mais ou menos, tá? Biliscou, mas não conseguiu romper, né? Então, se o Bitcoin corrigir aqui, pessoal, eu espero o Ethereum ainda voltar pra esse patamar aqui dos 1.650 por aqui, tá? E depois, sim, engatar força, tá? Então, pode ser que o Bitcoin corrigindo, o Ethereum não corrija tanto, devido a essa... o Ethereum BTC esteja descontado, pode ser que o Ethereum não perca tanto em relação ao Bitcoin, tá? Por exemplo, se o Bitcoin corrigir, o Ethereum não corrigiria tanto assim, tá? Então, isso que eu tô prevendo aqui agora, não é possível correção do Bitcoin. O Ethereum não corrigiria tanto que nem o Bitcoin, tá bom? Porque o Ethereum BTC está muito aqui, ó. Se a gente inclusive pegar aqui, ó, diário, a gente tá na região de sobrevenda aqui realmente bizarra, né? Do Ethereum BTC, tá? Inclusive, até o semanal aqui, ó, só semanal. Também estamos na região de sobrevenda aqui no Ethereum BTC, tá bom? Então, se o Bitcoin corrigir, esse que eu quero reforçar pra vocês, o Ethereum muito provavelmente não corrigiria tanto aí. Provavelmente ele poderia corrigir menos que o Bitcoin, isso que eu quero dizer pra vocês, tá bom? Pode parecer estranho, mas é o que eu tô vendo aqui agora nesses gráficos, tá bom? Então, o Ethereum, pessoal, ele tem importidade ainda, tá? Então, assim, na minha opinião, eu acho que ele pode dar importidade ainda de compra, né? Nessas regiões aqui embaixo, próximo da região dos 1.650, 1.670, aqui por aqui. Pra isso, vamos olhar a liquidez no curto prazo aqui pro Ethereum. Ó, tem essa zona aqui do próximo dos 1.600, aqui, 1.615, e também a região aqui dos 1.600, é, aqui tá muito, muito próximo, né? É, ficou muito longe isso aqui, tá bem afastado essa região dos 1.715. Vamos olhar aqui no mês, ver o que a gente tem aqui. Também tá afastado dessa zona de liquidez do Ethereum, aqui, 1.500 por aqui, né? É, então, pra mim, tem que ver se o Ethereum vai segurar aqui essas regiões, essas regiões, nesse canalzinho aqui ainda, tá? Ele poderia segurar nesse canalzinho aqui ainda, ou metade desse canal, bem possível de segurar, se Bitcoin corrigir, tá? E pode dar uma importidade do Ethereum, fazer, inclusive, long no Ethereum aí, tá? Estou de olho nisso aqui, vou botar alguns alertas nessa região aqui, se o Ethereum voltar a testar, tá? A região aqui de 1.670, mais ou menos, aqui, 1.680. Se o Ethereum voltar a testar esses fundos aqui, poderia dar oportunidade de compra no Ethereum, tá bom? Que eu estou de olho aqui agora, nesse momento. Vai depender também um pouquinho do sentimento. Vamos olhar aqui também as zonas de suporte do Ethereum em relação ao Pinterest. O Ethereum que ele subiu, não teve, assim, teve uma queda no Pinterest aqui, tá? Não foi tão grande que nem o do Bitcoin. É, deixou bastante gente aqui. Que tem um certo suporte aqui agora, nesse momento, onde ele está testando aqui agora, tendo uma região de suporte aqui agora, o Ethereum. E depois, pessoal, suporte só realmente nessa região dos 1.650 aqui, tá? Em relação ao Open Pinterest, tá? 1.650 até a região dos 1.600 aqui, tá bom? Então, de repente, nessa região aqui, pode ser uma oportunidade interessante de long para o Ethereum. Nessas zonas aqui dos 1.650, 1.660, tá? Até essa zona aqui, próxima dos 1.550 por aqui, tá? A gente tem grandes volumes também, inclusive, no Ethereum, tá? Então, assim, estou de olho, sim, para fazer um trade de curto prazo no Ethereum, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que, em médio prazo, o Ethereum vai perder em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, cara, eu acho que, basicamente, em relação ao Ethereum e ao Bitcoin é isso que eu tenho para vocês, tá? Eu estou um pouquinho pessimista em relação ao Bitcoin e ao Ethereum no curto prazo, devido a essa questão da funding fee, do Open Inter ser caído, da liquidez ter sido buscada aí dos shorts. Então, é possível a gente ter uma correção do Bitcoin para a região dos 1.62 ou até abaixo aí, tá? É possível, sim. Então, seria de outro mundo, tá? É meio difícil, tá? Mas a gente tem essa zona aqui que o Bitcoin pode ser traído, a região dos 28.500, que expira amanhã, tá? Então, amanhã é o dia, fechamento do mês aí na região dos... É a última sexta-feira do mês, dia 27 de outubro, o Bitcoin poderia ainda... Eu acho difícil, tá? Pegar essa região dos 28.500, mas eu estou com aquela pulga atrás da orelha aqui, sabe? Será que o Bitcoin fazer esse movimento tão bizarro? Porque ele teria que corrigir aqui, ó. Teria que corrigir muito, né? Para poder buscar essa região dos 28.500, teria que corrigir muito, muito rápido. Seria praticamente fazer... Seria muita coisa, muito rápido. Então, não sei. É bom ficar de olho aí e planejar os três de vocês, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas estejam preparados caso aconteça aí, beleza? Só comentar umas coisas para vocês importantes aqui, pessoal, que eu considero aqui em termos de mercado também. A gente vai ter... A gente vai ter aí também, ó, a divulgação do produto intero americano, tá? Saiu bastante elevado. A pedido de CES do seguro-desemprego, ele saiu dentro desesperado, eu diria assim. Mas, realmente, o produto intero americano saiu alto aqui, né? Então, isso aqui, para mim, tem duas formas de interpretar, né? Mas eu acredito que isso aqui seria um sinal até um pouco ruim aí para a questão da inflação. Vai de falar que a economia está aquecida, aquela coisa toda. Podem manter as taxas de juros aí mais altas por mais tempo. Amanhã a gente vai ter, então, o PC saindo, que é um indicador que o Banco Central americano gosta de olhar também bastante. E também temos aí, na semana que vem, a decisão sobre a taxa de juros, né? Vocês vão manter e aumentar. Então, a previsão é manter a taxa de juros inalterada, tá? E nessa patamar aqui, então, 98,3% de chance disso aqui para merecer dessa forma, tá? Então, basicamente, é isso em termos de mercado. Vamos falar aqui agora sobre a SP500. Quero finalizar comentando com vocês. A SP500 está testando aqui agora esse fundo. Esse fundo aqui dos 4.200 pontos. Comentei para vocês ontem que seria preocupante, tá? Mas a zona mais que está me preocupando aqui realmente é a relação com a região dos 4.100 aqui, tá? Se a SP500 começar a perder essa região aqui, pessoal, vai ser dramático, na minha opinião, tá? Então, mesmo que se ela bliscar abaixo aqui assim e voltar para esse patamar aqui, mesmo assim, eu acho que ela tem risco de acabar continuando esse movimento, tá bom? Então, vamos ficar de olho aqui agora na SP500. Estou com um alerta aqui na região dos 4.100, tá? Para ver como vai ser. Aí, realmente, isso aqui está me preocupando bastante aqui agora porque, enfim, tá? É uma região de suporte que a SP500 não pode perder, tá bom? O DXY aqui está rompendo esse triângulozinho que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Esse triângulo para cima, tá? Então, esse motivo também, inclusive, que a SP500 está aqui agora corrigindo nesse momento, na minha opinião. O dólar está ganhando uma certa força. E vamos ver, caras. Vamos ver aqui. Está aparecendo bastante bullish para o DXY, né? Vamos ver se ele vai continuar essa subida aqui. A SP500 pode ter problema, né? Vamos dar uma olhadinha também na Nasdaq. Mas ontem eu fiz um vídeo aí falando sobre Nasdaq e a SP500 também. Soltei aqui no canal. Estou soltando esses recortes para vocês aí para poder ficar um pouco mais fácil de gerir o conteúdo. Porque eu sei que uma live de uma hora é um pouquinho complicado, né? Então, Nasdaq aqui, pessoal, está também complicadinho aí. Querendo romper. Possível trazer um canalzinho aqui, alguma coisa assim, ó. Então, não romper. Você está rompendo isso para baixo aqui, eu diria, até, praticamente. O último suportezinho aqui da Nasdaq, né? Está querendo romper aqui essa região para baixo, né? Então, para mim aqui, está complicado. O Bitcoin está esticado. Então, se a gente ver os mercados aí, realmente, derrapando. A SP500 corrigindo. A Nasdaq corrigindo muito. A Nasdaq, ela subiu demais, né? Ela esticou bastante aqui. Então, não sei de outro mundo ela acabar corrigindo aqui. Fazer uma correção para esse patamar aqui nessa zona dos 13 mil e 300 pontos aqui, tá? E isso poderia gerar problemas para o Bitcoin também no curto prazo, tá bom, pessoal? Então, os mercados estão aí um pouco afoitos, um pouco tensos aí, tá? E vamos ver como vai ser a fala do Jerome Powell na próxima semana. Lembrando que na próxima semana, então, a gente vai ter a super quarta. Então, semana que vem, ó. Dia 1º, tá? Dia 1º de novembro. Vamos ter aqui, então, a fala do Jerome Powell. Já com outros indicadores saindo também. Bom, então vai ser bem importante a decisão de juros. E, mais importante, a fala do Jerome Powell que vai acontecer nas 3 horas, 3 e meia da tarde, tá? Então, é basicamente isso que eu tenho para vocês aqui hoje. Tudo mais é isso. A gente se vê aí mais tarde, dependendo como o preço vai se movimentar, tá bom? Então, a livezinha curta hoje. Então, a gente vai se vendo. Um abraço aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri